Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Fortaleza, o leão do PC, o gigante do Nordeste e antes aí desse vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos, autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, quero agradecer a todos os torcedores do Fortaleza que estão se inscrevendo no nosso canal e pode ter a certeza que sempre que tiver notícias do Fortaleza, eu estarei trazendo aqui. Agora eu quero pedir pessoal, quando tiver outros dias aí que eu vou postar vídeo aqui do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo e não postar do Fortaleza, eu peço que a pessoa não se desinscreva do canal, ou seja, que ela saia, porque não é culpa minha, se depender de mim eu sempre vou estar trazendo aqui notícias do Fortaleza, mas o que que acontece? Às vezes não tem notícias, o que que acontece? Principalmente aí ESPN, Sport TV, eles falam mais de Flamengo, Corinthians, é o eixo Rio-São Paulo, falam do Palmeiras e aí deixam de lado aí principalmente os times do Nordeste, mas eu particularmente eu sei a força dos clubes aí do Nordeste, a torcida principalmente aí do do Fortaleza, eu já tive um canal do Fortaleza e o canal bombava, então nesse canal RB Fútbol eu falo de todos os clubes, mas como eu falei, eu sei da força do Fortaleza, hoje tá falando aí muito do Ceará também, mas só aqui eu vou ganhar mais 100 inscritos, na minha opinião o Fortaleza é maior do que o Ceará, essa é a opinião minha, só aí eu vou ganhar mais 100, o Fortaleza é maior do Ceará, na realidade pra mim o Fortaleza é o maior do Nordeste e torço aí que o Fortaleza seja o campeão da Libertadores e consiga sair dessa zona do rebaixamento aí, porque fica perigoso né pessoal, Fortaleza ele fica na zona do rebaixamento, aí as rodadas vão passando, vão passando, vão passando e aí lá no final do campeonato fica mais difícil sair, foi o que aconteceu com o Grêmio ano passado, o Grêmio ficou ali na zona, ficou ali, ficou ali, aí quando foi querer sair já tava tarde demais, então que o Fortaleza consiga aí sair logo dessa zona da degora. Então como eu falei pessoal, não saia do canal quando eu postar aqui outros clubes, porque sempre que tiver uma matéria do Fortaleza, eu vou trazer aqui no canal RB Fútbol. Então vamos para o debate, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, hoje ainda tem mais vídeos do Fortaleza, então se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o debate, vamos para o pós-jogo aí da vitória do Fortaleza e daqui a pouco estaremos de volta. Heróica, histórica, que assim, a gente não sabe onde vai chegar, mas é para enaltecer essa força, se não foi brilhante, foi eficiente para ficar com a vaga. O Voivoda, ele é muito claro ontem, ele já faz quatro gols, ele tinha um objetivo, eles tinham que passar de fase e depois daquelas duas primeiras rodadas, quem poderia falar que o Fortaleza ia passar de fase? Então assim, mais do que os quatro gols de ontem, o Romani falou, também concordo, fora de casa, independente de ter torcido ou não, Libertadores, você não tá acostumado com Libertadores, o colo-colo tá, eu acho que sim, é muito interessante. Agora mais que isso, é recuperação dentro da própria competição, pagou o preço lá no Brasileiro, tudo bem, acho que daqui a pouco recupera, a recuperação dentro da própria competição, sem estar no seu melhor momento técnico, porque não é o melhor momento técnico do Fortaleza, o Fortaleza já teve momentos mais sólidos com o próprio Voivoda, e você criou força, sem ter casca e conhecimento da competição, pra ir num grupo. Tudo bem, poderia falar, quando a gente olhava isso lá no primeiro sorteio, ah, eu acho que passa o Fortaleza, tem chance, porque o colo-colo não é aquele de outrora, o Alianza Lima não ganha não sei quantos anos na Libertadores, então assim, mas ele fez o papel dele, fez o papel dele, quem cricou pra cima do River, o Gadiardo na coletiva, ele é muito claro, ele elogia muito, ele falta. E foi prejudicado em Fortaleza contra o River, é bom lembrar, é bom lembrar, situação poderia ser outra, é, podia ter vencido o River. É pra se exaltar muito, Dani, acho que a gente vai falar daqui a pouco, e não é só o Fortaleza, é o Ceará também, é o futebol cearense, quando a gente fala, os clubes não acreditam mais em processo, trabalho, ficam esperando dinheiro de não sei quem, patrocinadores de não sei quem, safos de não sei que lado das contas, tá lá, Fortaleza e Ceará com menos mídia, com menos dinheiro, com menos estrutura, e agora trabalhando pra ter mais estrutura, fazendo o que estão fazendo, então acho que isso é muito importante. Me toca muito mais uma classificação, por exemplo, do Fortaleza, não me entendo da mal que eu vou falar, do que uma classificação do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, tem que fazer isso aí. Agora, o Fortaleza fazer o que fez, o Ceará com melhor campanha na sul-americana, como vem sendo feito o trabalho de futebol nos últimos anos, que a gente bate tanto na tecla, que não dá pra tratar, tira um, bota outro, tá daqui, vai dali, apostar no Voivoda, é mais fácil também apostar, sustentar, já tinha apostado, isso tudo é fruto do que começou lá atrás com o Sene, fruto do que o Marcelo Paz Banco, o presidente, então assim, nada é por acaso, nada vai acontecer por acaso no futebol se você não tiver um trabalho, um processo, e é muito maneiro, é muito maneiro, tem gente que não tá nem na sul-americana, tem gente que tá em segunda divisão, tem gente que não tá bem em campeonato brasileiro, tem que olhar pro Fortaleza e tem que olhar pro Ceará. Desculpa, além disso tudo que o Pedro falou, eu queria acrescentar o seguinte, dois dos melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro estão lá, o Evoda e o Dorival Júnior, eles estão lá, então eles chegam lá, uma estrutura que Fortaleza e Ceará oferecem, os caras tem tudo pra fazer um trabalho que está sendo feito, brasileiros estão mal, estão, mas é um campeonato de 38 rodadas. Estão mal, porque focaram nisso, eu vou falar nisso aí. O torcedor do Fortaleza e o torcedor do Ceará, não se preocupe, o time é bom e vai reagir no momento certo e vai sair dessa situação incômoda que eles se encontram no campeonato brasileiro. Concordo com você também, a classificação do Fortaleza ontem toca muito mais do que essas outras aí que a gente viu, pelo amor de Deus. E toca porque confirma isso tudo, porque se não classifica, aí tem sempre alguém pra falar, tá vendo, mas aí faz tudo direitinho, mas não pega o Libertador, não tem cancha, como faz? Então assim, toca muito mais e é bacana, porque a gente precisa olhar cada vez mais pra fora desse mundo de Rio e São Paulo. Tem gente em BH fazendo, tem gente na Bahia fazendo, tem gente no Ceará fazendo, e as pessoas daqui não estão olhando. Ô Facencani, só pra depois não dizerem que a gente passou o pano pro Fortaleza também, é, tomou um susto, né? Claro que assim, se classifica, consegue abrir 3x1, tem um jogador expulso, um jogador a mais, o Colo Colo tem um jogador expulso, aí faz o 4x1 depois, já quando tá com o jogador a mais, e aí o Colo Colo encosta, vira um 4x3 no finalzinho, aquele susto assim, acaba esse jogo. Então tem uns pontos pra acertar pra essas oitavas e pra subir no Brasileiro, como o Sr. Românio lembra da necessidade. Sim, porque defensivamente o time está muito frágil, isso está, defensivamente, o time do Fortaleza, da mesma forma que ele tem a confiança e ele sabe que tem peças à frente que sobem muito bem, aí o Lucas Lima que ontem foi sacrificado aí, que levou uma pancada, perdeu o dente. Mas depois da rua, né? Os caras também têm dinheiro, vão lá no dentista, gastam uma barra lá, com as placas, claro que dói. E a última coisa que eu quero na minha vida é em dentista, dói demais. Isso aí é rapidinho, o cara vai lá e colo o dente lá, as placas hoje, esses caras têm dinheiro. Eu que não tenho pra fazer uma placa dessa aí. Para com isso. Agora, falando sério, em relação a isso, eu vejo, por exemplo, esses problemas. O Voivoda, ele ontem fez esse futebol, entre aspas, kamikaze, que deu muito certo, que ó, não temos nada a perder, vamos pra cima. E conseguiu. Mas ao mesmo tempo se desguarneceu demais, e até quando faz o 4x1, aquele momento, chega. Agora segura, não é? Não é você abdicar de atacar, não é você, ah, vou ser covarde. Não, não, não é disso. 4x1 chega, tá bom. Segura, evita. Mas quando fez 4x1, ele não ficou lá na frente tentando fazer 5x6. Ele voltou, os caras aqui, colocou aqui, conseguiu fazer 3 gols. Eu vi que o time se desconectou, ele desconectou do resultado, não se alinhou defensivamente como necessário, né? Você pode pegar o Pikachu, depois o Tite fez um jogo muito fraco, enfim. Então, assim, você tem que pegar o que aconteceu ontem no jogo e, finalmente, você consertar pra frente. Porque a combatividade, eu vejo o Fortaleza pouco combativo sem bola, é um time que dá campo pro adversário jogar e ele, obviamente, também explora muito o erro do adversário, mas ele espera mais o adversário errado que ele propor esse erro e ainda, jogando sem bola, ser um time que precisa ser mais combativo. O Fortaleza, guardadas as devidas proporções, pra quem acompanhou aqui o futebol campeonato italiano, lembra muito o Sassolo, que é um time que é muito legal no papel, mas ele é um time que é frouxo na marcação. É um time que não combate. Então, assim, Fortaleza, a partir de agora, combata 2, 3, no mesmo lance, fecha espaço, seja um time que brigue pela Libertadores e só não jogue a Libertadores. E tem outro time, o Ceará, que está brigando pela Sudamericana. O Ederson saiu. O Ceará na Sudamericana está com 100% de aproveitamento. Então tá aí, pessoal, mais um debate pós-jogo aí da vitória do Fortaleza. Vitória importantíssima que colocou o Leão nas oitavas de final da Libertadores. Amanhã nós teremos o sorteio e saberemos aí quem será o adversário do Leão do PC. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, pessoal, se inscreve. Quero agradecer a quem está se inscrevendo. Ainda teremos mais vídeos do Fortaleza hoje. Como eu falei, pessoal, enquanto tiver matéria para postar, eu vou postar. Aí, quando chegar outros dias, amanhã ainda vai ter matéria do Fortaleza, porque tem o sorteio da Libertadores. Então a gente vai saber qual vai ser o adversário do Fortaleza. Então a gente vai enfatizar mais aqui o Fortaleza. Mas quando chegar os outros dias aí que não falarem mais, a gente vai ter que postar outros times. Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Mas fica escrito no canal. Aqui nós temos palpites da rodada. Vamos colocar os palpites ainda da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E sempre que tiver uma matéria aí falando do Leão, vamos trazer aqui no nosso canal RBFootball. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.